Varrão danado ali, ó. Veja só, ó. Vão danado ali, passando aí, ó. Olha o metrozão pra cá, o vó. Olha o metrozão, ó. Olha o metrozão. Olha o metrozão. Olha aí, olha o metrozão, ó. Olha lá, metrozão lá. Olha lá, metrozão lá. Olha lá, metrô. Olha aí, se voou, ó. Chega na oficação. Varrão danado ali, ó. Veja só, ó. Varrão danado ali, passando aí, ó. Olha o metrozão pra cá, o vó. Olha o metrozão, ó. Olha aí, olha o metrozão aí. Olha lá, metrozão lá. Olha lá, metrô. Olha aí, se voou, ó. E aí, olha... Chega na oficação. Pegando a oficação. Escreve, ó. E aí, olha olha... Agora, fica pra... Aí, olha... Vem cá, cara. 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 Vem cá. Vem cá. Obrigado.